Hoje aqui no Cidadania nós estamos falando sobre o Fundação de Amparo, a pesquisa oferece a cientistas gaúchos um reconhecimento, é claro, aos vários campos do conhecimento. Nós estamos conversando com a diretora-presidente da FAPERS, a Nádia Péssida Silveira. E, Nádia, acho que a gente pode começar, voltar nesse bloco, falando assim da importância desse trabalho que a FAPERS realiza, essa recuperação que ela está demonstrando aí na entrega destes prêmios e de outras promoções de incentivo. A Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul é uma fundação que vai comemorar 50 anos de existência no ano que vem, portanto ela é bastante antiga, digamos assim, no sistema de ciência e tecnologia do Brasil, foi a segunda fundação de Amparo, a pesquisa ser criada no Brasil. E a nossa fundação, por lei, ela deveria receber 1,5% da receita líquida dos impostos e a gente está trabalhando no sentido de procurar resgatar e recuperar isso que deve ser em algum momento realizado. Então, a partir da entrada do governador Tarso Genro no governo, nós fizemos um plano de recuperação com o secretário Kleber Prodanov, da Secretaria, de que nós teríamos um apoio crescente no sentido de resgatarmos, né, o Estado na fundação. Mas a gente tem trabalhado muito com o resgate de parcerias nacionais. Então, só para tu terem uma ideia, no ano de 2003, estamos completando agora no final de 55 editais no triênio, né, incluindo todos os editais do ano de 2013. Nós estaremos, então, completando um investimento em programas que ultrapassam os 100 milhões de reais. Uau! lançados esse ano. Claro que alguns desses programas vão ser executados ao longo dos próximos dois, três anos. E são de áreas variadas que se candidataram lá, que se... Sim, vou dar alguns exemplos. Nós temos uma parceria com a CAPES, que fomenta a pós-graduação no Brasil todo, na qual nós estamos disponibilizando com a CAPES 150 milhões de reais ao longo de quatro anos, para serem utilizados em bolsas de pós-graduação. Então, vou ter dado um projeto, nós lançamos com a CAPES... Tanto no Brasil, quanto no exterior, ajuda. Essas são para o Brasil. Para o Brasil. Certo? Nós estamos lançando com a CAPES hoje dois editais de bolsas de mestrado e são 600 bolsas para serem distribuídas às instituições do Rio Grande do Sul, né. Estamos também lançando com a CAPES um programa de internacionalização dos programas de pós-graduação gaúchos, que consiste no seguinte, projetos de em torno de 100 mil reais que vão permitir a vinda de equipes de pesquisadores do exterior e a ida de pesquisadores e alunos brasileiros para instituições consolidações. Foram a internacionalização da pesquisa. E quem se candidata são as universidades ou os próprios alunos, os próprios pesquisadores? Programas de pós-graduação. Nós temos no estado mais de 300 programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES. Nós temos uma das maiores redes de pós-graduação do Brasil, né, de São Paulo, Minas Gerais. Nós estamos mais ou menos na mesma faixa. Esses programas vêm de encontro ao anseio da comunidade científica, certo? E fazem parte de uma história que nós estamos construindo de recuperação, não é? Eu poderia até dar outros exemplos, mas a gente pode então construir esse diálogo de acordo com a necessidade de vocês aqui no programa. Não, a gente fala depois desses programas, que é interessante, que a gente falou bastante desse, do prêmio que será entregue amanhã, o prêmio pesquisador a 14 categorias e também esses incentivos todos que a FAPERAS realiza. Alguma coisinha mais no finalzinho, assim, bem... Eu gostaria de, então, pontuar que nós também estamos para lançar um grande edital com a FINEP para financiarmos micro e pequenas empresas de base tecnológica no edital bastante grande que vai... Quando que vai ser? Vai ser no final desse mês, provavelmente no dia 30 de outubro, né? Com a presença, talvez, do presidente da FINEP. Mas, enfim, nós estamos tentando ampliar a abrangência da fundação. Manda sempre notícias que a gente, com certeza, divulga aqui. Por ora, muito obrigada pela vinda. Eu é que agradeço a oportunidade. Imagine. E nós vamos ficando por aqui, agradecemos a sua companhia e desejamos uma boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.